Música Amém Feliz ano novo para todos os fagoteiros aqui de Santa Maria Música E nada, nada, nada é mais importante A gente não vai errar não, a gente não vai errar não E se a gente errar, a gente foi feliz, é tanto serão A gente não vai errar não, a gente foi feliz, é tanto serão Música 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 Música